3, 2, 1 e... Uuuuh! Acabamos! É isso mesmo, irmãos! Fiquem tranquilos, porque hoje nenhum vampiro irá pisar nessas terras da vila do Minecraft, beleza? Isso mesmo, discurso, exatamente, muito obrigado, muito obrigado pelas palmas, muito obrigado, disponha, disponha, galera, fique tranquilo. É, Jorginho, relaxa, que nenhum vampiro vai pisar mais aqui, beleza? E o seu, seu Golem, já que você vai fazer o turno da noite, toma água benta aí. Valeu, galera, vamos lá! Ataque os vampiros, isso! Gente, eu tava meio que fazendo um discurso lá, porque tinha muita gente com medo de vampiro, e eu, né, eu sou caçador profissional aqui e tudo mais, e vem ter uma crossbow pra caçar os vampiros, ou seja, eu sou caçador profissional, né? Mas, ó, tá começando a ficar de noite, todos os villagers estão indo embora pra casa, os caçadores ali vão entrar em ação, aí não mora, hein? Cuidado aí, viu? Bora aqui, bora, galera, mas antes eu entrei aqui pra minha casa, quero pedir pra todo mundo que tá aí atrás da telinha, deixar o like, e você que quer fazer parte da família Doratelo, se inscreve aí, galera, assinala o sininho, pra não perder nenhum vídeo, e se você tá se inscrevendo agora, você vai ajudar a gente a chegar a um milhão de inscritos, então, mano, se inscreve, ajuda a gente aí, beleza? Olha só, galera, tá de noite completamente, e vamos lá, deixa eu falar com o meu filho, porque eu tô um filhinho aqui, né? Opa, João, opa, Maria, irmão? João e Maria, beleza? Filho, olha... Filho, filho, eu não tinha te proibido de comer sucrilhos hoje, você já comeu uns quatro pratos desse. Mas não é sucrilhos, pai, é frute, é fruta, fruta lupes. Frute lupes, frute lupes. Tudo bem, pique dentro, venha pra cá, venha pra cá, porque eu tenho que falar um negócio. Hoje, o pai estava dando um discurso brevemente, né? Um breve discurso aqui na vila sobre ataques de vampiro, né? E o pai... Não, 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 não fala de vampiro não, eu tenho medo. Relaxa, relaxa, que o papai, olha o que o papai vai te dar, ó, água benta, um salzinho benzino pra você conseguir espantá-los, e também alho, que é a fraqueza de um vampiro. Então, toma aí, filhinho, pronto, agora você tá mais do que protegido, viu? De nada que é de comer, não? É... Deixa eu ver isso aqui. Que? Não, bobo, meu deus, galera, pelo amor... Ô, do Pigs, cara, isso daí era uma água benta, cara. Meu Deus, lava a mão ali, vai, sobe aqui na piazinha, lava a mão aí, lava a mão. Eu não... Eu meio que não alca... Lava a mão ali na pia, pula, vai, pula, pula, filhinho, vai, pula. É isso, lava a mão na pia, é isso, boa, vai, sai daí. Levanta, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, ó. O papai agora vai tirar um cochilo agora, que eu tô muito exausto, beleza? E... O senhor pode brincar, tá? Mas brinca só aqui nos arredores... Uhul! Na... Ó, deixa eu falar, só nos arredores da vila, beleza? Tá bom, tá bom, tá bom. Ai, ai, hum... Finalmente, o papai deixou sair aqui fora pra brincar. Ô, rapaziada, tudo bom? Você não vai acreditar, o pai deixou sair pra brincar nessas horas da noite, e ele nunca deixa, rapaz. Que bom que ele tá cansado lá. Vamos aqui, vamos aqui. Pra onde a gente vai, será? Rapaz, trigo, fazer um pãozinho pra mim. O pai vai ficar feliz se eu levar um pãozinho pra ele mais tarde, hein? Ó, eu fiquei sabendo que tem coisa ali na floresta, e, assim, apesar do meu pai odiar os vampiros, querer matar eles o tempo inteiro, eu sou curioso, rapaz. Não pode ser que esses bichos devem ser tão do mal, assim. Eu quero é ver um vampiro hoje, mas, assim, eu não sei se eu vou ter coragem, não. Se eu ver, eu acho que eu vou sair correndo, rapaz. Vamos chegando aqui pela floresta. Tá, tá. Eu acho que deve ser isso daí, o tal do vampiro. Mas os bichos é muito... Os bichos é muito feinho, rapaz. Eles não devem ser do mal, não. Ô, pessoal, tudo bom? Vocês querem dar uma brincada? Meu pai deixou sair pra brincar nessas horas da noite. Tudo bom? Meu Deus. Meu Deus. Oi, pai. Você não vai acreditar. Quem, 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 quem? Quem, quem? Filho, 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 filho. Que foi? Que foi? Filho, 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 filho. Cadê? Ô, 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 ô. Filho, 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 filho. Que foi? Quem está gritando? O vampiro me picou, pai. Eu estava ali, eu queria brincar com ele só. Ele não era tão do mal. O quê? Ele me picou. Não, não, não. Pera, pera, pera. É sério que você está falando um vampiro? Não, não. Você está brincando. Não é brincadeira agora, não. Não é brincadeira agora, não. Júnior. Não. Pera aqui no Júnior. Eu juro por Deus, pai. Eu estava aqui pegando um triguinho para fazer um pãozinho para você. Eu fui ali na floresta, pai, ver se eu encontrava alguma coisinha e tinha um vampiro lá. O quê que eu... Eu quis fazer amizade. Vira a bunda agora. Vira a bunda agora. Toma, pão. Primeiramente, o que você foi fazer para lá da ponte? Eu falei para você não sair dos meados da vila. Você saiu. Você está vindo para outro canto. Meu Deus, galera. Mas eles não são do mal. Não, você nunca. Eu só queria brincar. Pignetro, você nunca desobedece o seu pai. Você nunca vai fazer isso. Nunca vai fazer isso na sua vida. Você entendeu? Agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, galera? O Pignetro vai se transformar. Pai, pai. Eu estou me sentindo estranho. O que? Eu estou me sentindo estranho. Tira esse terno de vampiro agora para que eu estou... O que? O que é isso? Eu estou me sentindo... O Arangola que me atacou. Não, não. Agora eu bati nele também. Meu Deus do céu. Corre, corre, Pignetro. Corre, corre. Eu te bati porque ele está querendo te bater porque você é um vampiro. Ele está entendendo que você é do mal. Você vai fazer mal para a vila. Eu não sou do mal. Você virou vampiro de ver... O que é isso? Pignetro, Pignetro, Pignetro. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Como? Pera aí. Como? O que você fez? Eu não sei. Eu estou... Eu... Como? Por que eu fiz isso? Galera, o que está acontecendo? Cara, Pignetro. Pignetro, Pignetro. Pignetro, Pignetro. Você está voando. Pignetro, Pignetro. Pera aí, pera aí. Volta para cá. Eu estou voando. Volta para cá, Pignetro. Volta para cá. Meu Deus do céu. Não, entra aqui dentro. Ninguém pode vir. Ninguém pode vir. Entra aqui dentro. Entra aqui dentro. Cara, eu virei pai de um vampiro, galera. Mano, pai de um vampiro. Não, onde você viu? Pignetro, primeiro de tudo. Ninguém pode saber que você é um vampiro porque senão vai acontecer que nem um Iron Golem quis te matar. Você viu, né? Aham, eu vi. Então, agora... Tá, deixa eu ver se eu entendi, cara. Que poderes que você tem aí, velho? Que eu não entendi até agora. Que poderes que você tem aí? Bom, tecnicamente eu tenho regeneração quando eu estou na noite, assim. Meu Deus, galera. Eu não perco vida. Eu... Eu fico bravo. Eu fico muito bravo. Eu posso... Eu posso intimidar até mesmo esse Iron Golemzão aqui, ó. Não, 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 não. Pera, 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 filho, filho. Filho, você tem apenas 10 anos e aquele Iron Golem está vindo com a força brutante de um Golem de ferro. Filho, cuidado, cuidado. Olha só. E peraí, peraí, peraí. E os rumores de sangue de vampiro? Você tá... Filho, você vai chupar sangue pro resto da sua vida. É, até que... Até que não é muito ruim a ideia, não, viu? Opa, como assim? Como assim não é ruim a ideia, filho? Não, nada, 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 nada. Não, não, não falei nada. Isso tá mexendo na sua mente, filho. Tá mexendo na sua mente. Cara, você tem que controlar o seu... Né, o seu, sei lá, pavor ou vontade de sangue. Filho, filho, meu filho morreu. Meu filho morreu, galera. F pelo pingue do trochete. Eu não vou morrer, não. Oxi, cadê? Quê? Mas eu vou morrer se eu não pegar uns pouquinho de sangue agora. Como assim? Tá, tá, calma lá. Pera, a gente vai... Vamos... Tá, tem um villager ali, filho. Eu acho que, né? Eu acho que é melhor você pegar um pouquinho de sangue do pescoço dele. Melhor do que você não morrer, né, filho? Né? É, talvez seja. Vai lá, vai lá, filho. Cuidado. Vem aqui, vem cá, filho. Vem cá, vem cá. Olha aqui, ó. Vem. Vem meio que escondido do Iron Guard. Entra lá dentro. Vai, entra lá dentro. Vai, vai. Suga o sangue dele. Suga o sangue dele, filho. Suga o sangue dele. Vai. Vai, 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 filho. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Volta pra cá, volta pra cá. Tá bom já, tá bom já, tá bom já, filho. Vem, vem, vem logo. Não, não tá bom, não. Não tá bom, não. Filho, filho. Tá ótimo agora. Meu Deus, galera. Meu Deus, o goleiro tá vindo. O goleiro vem, o goleiro vem. Corre, corre, mano. Mete pé. Mete pé. Entra pra casa. Volta pra casinha, volta pra casinha. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Cara, a gente vai ter que meter o pé. Ó, filho. Fica aí no chão. Fica aí no chão, filho. Fica aí no chão. Filho, isso. Isso mesmo, isso mesmo. Ó. Ai, quer mandar em mim agora. Cara, eu sou seu pai ainda, tá? É claro que você é um vampiro, mas eu sou seu pai ainda. Vem cá, me segue. Me segue, ó. A gente vai ter que correr rapidamente, rápido, pro castelo do Conde Drácula, galera. O Drácula talvez vai saber o que fazer com você. Eu só não sei se ele vai aceitar a gente muito bem. Olha aquele castelo, galera. Pelo amor de Deus. Vamos subir lá, vamos. Ó, e tem aqui, tem ovelhinhas pra você sugar o sangue dela também, tá? Cadê você, filho? Aqui. Ó, tem ovelhinha pra você sugar o sangue dela aqui, tá? Uhum. É, é. É, para, para, tá bom. Eu tô levando um pouquinho, é, pra viagem, é, pra viagem. Meu Deus do céu, tá bom, tá bom, filho. A impressão minha tá ficando de... Filho, filho. Tá ficando de dia, filho. Ei, vampiros não. Vampiros não se dão muito bem com o dia, filho. Corre. Voa, voa rápido. Voa rápido, voa rápido pro castelo. Vamos, vamos, vamos. Nossa, já tá lá, Drácula. Voa, voa rápido pro castelo, filho. Voa rápido, vai, 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 vai. Me espera, filho, me espera. Cheguei. Vamos, 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 vamos. Entra lá dentro, rápido, entra lá dentro, rápido. Drácula! Oi, Drácula! Vai, filho, pode entrar, pode entrar, filho. Ai, pai, cadê meu pai Drácula? Cadê, rapaz? Cuidado, não é... Pai Drácula, você tá cheio de sangue no chão, cheio de sangue no chão, cheio de sangue no chão. Calma, a gente... É... Gaste... O que que é isso aqui? Eu acho que é a casa de algum vampiro, velho. Meu Deus, e a gente tá só entrando. Meu Deus do céu. Eu não sei se... Eu tô farejando sangue aqui, hein. É, eu não sei se é uma boa não, filho. É alguma coisa de algum vampiro. Tá, tudo bem, filho. Fica aí. Ó, olha só. Eu tô vendo aqui que tá sol já. Achei vários tubos de sangue, filho. Caramba. Cadê, cadê? Eu quero, eu quero. Filho, peraí, você tá... Ai, olha só, tá sendo efeito de você no sol, você tá vendo? Sua pele tá apodrecendo. Vem rápido, vem rápido, filho. Vem, vem, corre rápido, corre rápido pra cá, vem, rápido pra cá, vem, rápido pra cá. Vem, 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 pode vir. Cadê você? Tô, 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 não. Vem, 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 rápido, vem, rápido, vem, rápido, vem, 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 pulando rapidinho, vem, pulando rapidinho, vem, 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 eu acho que aquele cara ali... Fica aqui, fica aqui em cima da varanda. Isso, boa, filho. Fica aí um pouquinho, vai. Olha só o tanto de sangue que tem aqui, galera. Deixa eu ver se eu consigo levar um pro meu filho. Peguei. Toma aqui, filho. Ó, vou deixar aqui, ó. Aperta aí pra você sugar aqui, ó, o sanguezinho aqui, ó. Será que eu... Com licença. Pronto, coloquei. Pode sugar. Suga aí, suga aí, filho. Suga aí. Vai, filho. Vai, vai, filho. Vai, vai, vai. Suga logo, suga logo. Nossa, você tá tomando pra caramba, filho. Beleza, tá. Ai, tô cheio. Não importa, não importa. Olha lá, fica tranquilo. Olha só, deixa eu conversar com o Dráculo aqui. Eu acho que ele é muito bem. Esse é o Dráculo. Ai, caramba. Filho, filho, filho. Ele tá tentando matar o pai, filho. Ele tá tentando matar o pai. Ele acha que eu sou um, sei lá, uma presa. Eu vou conversar com ele de pai pra... De filho pra... Ai, ai. De vampiro pra vampiro. Tem esse, ele tá te matando também, filho. Cara, ele tá veneno na gente. Meu Deus, eu vou ter que meter o pé. Corre, corre, filho. Ele não passa por aqui. Caramba, filho, cuidado. Eu vou tentar atacá-lo. Vem, 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 Drácula. Ó, a gente vai ter que derrotar ele e você fica com esse castelo pra você. Você vai ser o novo Drácula, viu, filho? Vem. Vai, filho. Pelo amor de Deus, guerra tá aí na vitória. Vai, boa, boa. Passou. Calma, filho, calma, filho. Não pode te matar. Pera, pera, filho. Volta, volta, volta. Calma. Tá tudo bem? Tô toda uma ladada aqui. Acabou. É lazer. Tá bom, tá bom, tudo bem. Nossa, eu não posso chegar muito perto, galera, que senão ele me mata. Boa, boa, filho. Bera, pera, pera, ele voltar, pera, ele voltar. Ele tem veneno nos dentes dele. Vai, a gente tá acabando com a vida dele. Vai, filhão. Eu também tenho, eu também tenho. Relaxa. Vai, filhão. Vai, filhão. Vai, filhão. Pera. Vai, vai, galera. Cuidado, filhão. Cuidado. Vai, Bera. Toma. Toma, eu tô com dor de coração, velho. Eu não posso arriscar muito, filho. E foi. Calma. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vai, vai, vai. Vou acabar com ele, galera. Três, dois, um, eu. Acabamos com o Drácula, filho. Pegue a alma dele. A alma dele. Agora eu sou o Drácula, pode-se dizer? É, querendo ou não, sim. Mas você ainda é um bebê, então ninguém vai te respeitar. Ó, vai logo pra uma sombra. Vai logo pra uma sombra. Já foi? Tô aqui, tô aqui. Caramba, galera. Amor, eu vou dar uma explorada aqui no castelo. Agora esse castelo é nosso, velho. Caramba, todo mundo tem o meu do Drácula. E a gente veio e conseguiu acabar com ele. Olha essa casa do Drácula, galera. Olha essa casa do Drácula, que agora é do meu filho. Mano, filhão, depois você sobe aqui, velho. Caramba, tem até umas carninhas aqui, ó. Sobe aqui pra você ver. Pode subir aqui, meninão. Caramba, que coisa mais maluca. Galera, deixa eu ver se tem uma coisinha lá por cima, né? Vai aqui, deixa eu ver o que é. Meu Deus, que que é isso, mano? Que que é isso, galera? Meu Deus, que é isso? Eu acho que eu achei o quarto. Caramba, o seu quarto, filho. Caramba, eu achei ele, velho. Que isso, mano? Que coisa mais maluca, galera. Que coisa mais maluca. Cadê o meu filhão? Deixa eu ver aqui, filhão. Vem, vem, filhão. Vem aí, caramba, filho. Vem, vem, vem cá. Olha só o seu novo quarto. Fique muito feliz aqui, ó. Tá vendo? Nossa, que coisa mais linda. Pai, assim, eu vou ser bem sincero. Eu prefiro a minha casinha na vila, lá com o meu frutilubus. Eu acho bem mais gostoso. Mas assim, aqui também é bonito, hein? Você dorme no caixão, mano. Olha aqui, olha aqui essa vista. Dá uma olhada nessa vista. Cara, aqui é bem mais bonito. Eu tô pensando... Cara, e se você me dá uma mordida e eu virar um vampiro também? É, você tem certeza? Você quer essa vida pra você? É claro que eu quero. Me dá uma mordidinha. Vai no meu cagote, filho. Vai, 3, 2, 1. Oi, caramba, beleza. Filho, nossa, olha a minha cara. Sedento por sangue. Deixa eu ver se eu já consigo. Eu engolei. Mano, eu tô muito power agora, velho. Eu tô muito power. Pera, deixa eu ver se eu consigo me... Eu consigo virar um morceguinho e sair voando. Nossa senhora, quase que eu morro. Não é muito aconselhável andar com... Meu Deus, com morcegos aqui não, galera. Mano, que coisa mais maluca. Eu virei o Draco. Eu sou o Draco agora. Quer dizer... Você entendeu, né, filhão? Ai, o pai tá tomando dor no fogo também, no sol. Ai, meu Deus, eu tô me sentindo meio estranho. Como assim, filho? Parece que meus ossos estão se alongando, algo assim. Cadê, filho, 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 filho? Eita, filhão, você cresceu! Caraca! Eu cresci. Talvez... Eu fiquei bonito. Tá bonitinho, tá bonitinho. Para de me sugar meu sangue aí, rapaz. Sai fora. Toma isso aqui, ó. Sonscreen. Pronto. Agora eu posso ficar no sol sem nenhum dano. Ai, que coisa boa. Eu habilitei minha habilidade especial. Mano, mas é isso, galera. Eu vou até usar minha lente de transportação. Olha, eu... Transporta... Transporta em que lugar? Transporta... Não dá pra transportar. Ai, transportei. Vai ali pra cima. É, beleza. Ai, meu Deus. Que isso? Começou a ser crítico. Começou a ficar crítico o sol. Mas eu não tenho problema nenhum, galera. Porque esse vídeo vai terminar por aqui, mano. Viramos pai de um vampiro. E acabamos virando vampiro também. Olha lá, eu já se viu, beleza? Mas um beijão pra todo mundo que assistiu até agora. O sol já está acabando comigo e... Morri. Morri, ai, ai, tchau!